O Campo Tite apresentou o Corinthians com novidades. Mendoza no ataque, Edu Dracena na zaga e Edilson na lateral direita. Mas foi com o Guerreiro neste chutaço a primeira chance de gol. Logo depois, a vez de Jadson de cabeça parar nas mãos do goleiro Danilo. A Chapecoense pediu pênalti no chute do lateral Apodi. E levou perigo na boa jogada de Roger. Cássio espalmou. Quando a torcida já estava impaciente, Fábio Santos chutou de fora da área. Mas a bola desviou em Mendoza e enganou o goleiro. 1 a 0 Corinthians. Foi um segundo tempo de nível técnico ruim. Com a expulsão do técnico Vinícius Eutrópio, por reclamação. A Chapecoense pressionou no final. Cássio fez essa grande defesa. Mas a partida terminou mesmo com a vitória do Timão, por 1 a 0.